Meu cavalo malacara tem andar de saracura, não tropeça nem se espanta viajando em noite escura. Meu põe barroso, meu põe pitanga, o teu lugar é lá na tanga. Tem um projeto com o nome de Natura Musical, que foi quem vai nos patrocinar a realização de um CD que vai ser gravado agora nesta quinta-feira, às 21h, no Teatro São Pedro. E lá vamos apresentar uma série de coisas. É um espetáculo muito bonito, com cenografia, luz. Afinal, talvez os melhores grupos que trabalham nesse setor de gravação de DVDs e shows no Rio Grande do Sul estarão conosco no Teatro São Pedro. E lá então eu vou contar um pouco, vou contar um pouco não, vou contar uma boa memória minha dessa vida musical. E o nome desse espetáculo tem o nome de Alma Farropilha. Maestro Tasso Banguel, 85 anos, meus 85 anos, uma vida musical. E essa vida musical, lógico, eu vou ter que, começando a falar, do nascimento, da minha, da minha, como eu comecei a ser músico desde a minha infância, na minha cidade natal, até chegar a Porto Alegre, até chegar na Rádio Farropilha e na Rádio Farropilha iniciar com o Conjunto Farropilha em 1948. E depois gravar meu primeiro disco em 1952, em 1956, em 1958, estar já em São Paulo-Rio, em 1956, o Conjunto Farropilha foi definitivamente para São Paulo e Rio. Lá gravando outras coisas, olha, progredindo mesmo, avançando na carreira artística com toda a vontade, na televisão, Tupi e na TV e Rádio Record de São Paulo também. É isso, até chegarmos aqui, até voltar definitivamente para o Rio Grande do Sul. Depois de mil viagens pelo mundo com a Varig, entre as curiosidades que eu vou dizer nesse show, por exemplo, é isso, o Conjunto Farropilha, nós gravamos um gênio que foi sucesso nacional, aquele que diz assim, Varig, 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 foi nós que gravamos isso, o Conjunto Farropilha. E com a Varig eu viajei o mundo todo, a Varig e o Ministério das Relações Exteriores. Então, olha, alegria pura. Isso tudo nesse show, nessa gravação desse DVD no Teatro São Pedro, eu vou dizer, lógico, lá eu vou tocar, lógico, tem que, ninguém, talvez só pelo nome, não pode saber o que é, que música é essa que eu vou cantar agora para vocês, mas o nome é Negrinho do Pastoreio. Negrinho do Pastoreio, acendo esta vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Então, essas coisinhas eu vou cantar, outro sucesso nosso, rapidamente eu vou cantar, que é Rio Grande do Sul, vou-me embora sem amor, vou-me embora, é, gauchinha bem querer, né? E depois, se ela ainda quiser, só nós dois a sorrir e a sonhar, Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Então, essas coisas todas, lógico, com músicas como Camperiando, Sonhos, Cidade e Campo, Tradição, tantas músicas, outras músicas, sucessos da Camerata Pampiana, que nós vamos tocar lá. Então, é isso, gente, e vou terminar esse show, talvez, certamente, a última música que eu programei para terminar esse show, tem o título de Coração Farropilha. Essa música, Coração Farropilha, eu compus para Camerata, eu devo dizer que a maioria das músicas que compõem esse espetáculo todo, só esses dois, Negrinho do Pastoreio, que é do Barbosa Alessa, e Gauchinha bem querer, que é do Tito Madi, que não são minhas. Mas o resto das músicas são arranjos e composições minhas. E a última música que nós vamos tocar na gravação desse CD será Coração Farropilha, que eu me inspirei num verso do Luiz Coronel, do poeta Luiz Coronel, que diz assim, Ninguém doma a esperança, liberdade não se encilha, galopa livre em meu peito, um coração farropilha. E eu tomei esse verso como se fosse feito para mim, porque o meu começo de vida musical foi o Conjunto Farropilha, agora, 68 anos atrás, gente. Então é isso, é muita alegria minha poder participar disso e também contar para vocês um pouquinho dessa minha vida musical. Obrigado, gente. Obrigado.